Segura o Wesley Barro! Portou o meu coração o que você fez comigo Eu a esperei e disse, você falou Eu não sei, falou algo para mim Desagradar, magoar, me ferir Se vem de distante Usou suas labias, deixando confuso Deixou suas labias, me deixou confuso O que você quer? Será que é? Eu sofrer, você é minha mulher Porque é áudio em seu coração Seu riso não falhou, ela foi embora Eu estou até hoje, nessa saudade Eu estou até hoje, nessa saudade Com o meu coração o que você fez sofrer Eu a esperei e disse, você falou Eu não sei, 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 você falou